Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 e aqui quem fala é uma hora aí galera, nova DLC chegou, a das acrobacias, muito carro novo pessoal, mas eu vou fazer os vídeos só do Super, tá certo? Então primeiramente, hoje a gente vai fazer, agora eu vou fazer aqui o vídeo desse Emperor ETR1, deixa eu comprar ele aqui, deixa eu ver as estampazinhas bonitinhas É, vou pegar esse azulzinho aqui que tá uma delícia, vou encomendar ele, vou dar uma tunada se der Certo, beleza, vamos lá comprar o outro, esse Progenterius, vamos lá comprar 2 milhões e 500 mil, eita pô, vou comprar esse, deixa eu ver aqui Esse preto aqui, vamos pegar esse preto que esse preto aqui tá maluco também, vamos lá botar na Penthouse, beleza Vou fazer também esse Anis RE7B, vamos ver aqui como é que é, essa estampa aqui tá louca hein Vou pegar essa estampa do Pegasus Bacana, vamos lá, então como eu falei pessoal, esse vídeo agora aqui, vocês estão vendo que eu tô comprando os 3 carros Eu vou mostrar aqui o vídeo dos outros 2, mas eu vou fazer só do Emperor ETR1, tá certo? Então vamos lá ver o carro e vamos ver se dá pra dar uma tunada nele Voila, e aqui está ele, o ER1 Galera, esse carro tá muito lindo, olha só esse aqui Mas vamos ver se o bichinho, ele corre ou não Vamos dar uma equipada nele, vamos ver se a gente pode equipar alguma coisa né Ele lembra muito o, vou ligar o somzinho aqui Ele lembra um pouco pessoal, o Pegasus, o Pegasus, o Pegasus, o Pegasus, o Pegasus, o Pegasus Ripper né Então vamos ver se a gente consegue tornar esse danadão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu sei galera, dei só uma melhoradinha mesmo na cor, não sabia que dava pra trocar Então mudei só um pouquinho mesmo a cor do carro Tá certo? Então vamos lá testar ele pra saber se o carrinho é bom ou não Nossa, eu já tô sentindo a emoção Caraca, finalmente corridinha nova, compadre É igual a doida, olha isso aí pô Quais são os carros, quais são os carros aí gente que lançou? Meu Deus do céu, eu já tô em primeiro Já, já, já vou colocar no canal os carros aqui que eu quero parecer Olha lá, olha lá, olha o modo que fica Segundo, terceiro Caraca, que massa Então, olha eu peguei, eu peguei, eu peguei Cadê o pedo? Cadê o pedo? Cadê o pedo? Ele saiu rapidão Mora, batida Minha primeira batida Emocionante Não, não, não Não, não, não Aqui não tem o Arbide não? Tem Porra, não me tranca, não me tranca Ai Ai, ai Ai, chegou nosso tobogãs Caraca, doido, que fudendo Caralho, doido, que que é isso, cara? Caralho, mano Eu perdi a velocidade Caraca, ventoína, 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 ventoína Ai meu Deus do céu, quase bati, doido Caraca, me fudi aqui Me fudi, me fudi, me fudi Como é que vocês acharam essas corridas novas? Tem na, tem no modo adversário Tem no modo adversário Pega, ele tem um superzinho aqui, tu viu? Meu Deus, super super Caralho, mano Tem medo de lixo Passei, doido Ai, tô chegando nosso tobogãs Mano, ainda tá atualizando, gente Meu Deus, mano Que top Caraca, que merda Olha o Thiago Tô chegando aqui no Thiago Thiago, bota Passei o Thiago Pô, esse carro aqui é muito ruim de curva Eu não tô em quarto Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui que eu tô é bom Tu pegou qual? Eu não lembro dele, não É... Oxi Caralho, que foda A gente entrou do nada no túnel Puta que pariu Isso aqui tá muito fudendo Caralho, olha lá No túnel ainda tem, mano Meu Deus Deixa eu ir lá Com ele Ele vai lá Seu medo É que o céu Não Eu não se corto Melhor Eu vou Tô tendo Esparte Cardíaco Do peito Ficuração de tudo O bom que esse carro Ele tipo Ele engosa em torno Ele tipo Quando você voa Ele voa mesmo Quando ele voa Ele voa mesmo É, ele voa mesmo Não vai brincar Em brincadeira Eu não vou, não Tu é louco Isso aqui vai dar Muito pano pra manga Isso aqui Isso tá louco Só tem uma Corrida dessa Ou tem mais? Tem, pô Tem umas 15 Eu acho Tem umas 15 Corridas novas Mas isso aqui Isso aqui é do Do modo editor Não Isso aqui é do Criados pela Rockstar, pô Eita Aí vai ter como criar Isso, isso Tem um que vai ser Do modo criador Cara, que merda Esse carro aqui Eu tô muito bom, mano Ele é muito bom Eu recomendo Ele é muito recomendado Oh yeah Agora esse túnel aqui É muito massa Viu, bicho Eu achei muito Nessa parada Os túneis Também quatro Tanto bugar Tanto bugar Como é que achaste o modo Adversário Só coloca lá nas opções Nas opções Tu vai lá em GTA Online Aí tem modo adversário Ai, ele é muito doido Esse jogo, mano Do nada eu tô em último E do nada eu fico em segundo E eu já tô perto de tudo E eu tô perto de tudo O polvo ainda O polvo ainda O marromelo tá atualizando ainda O Pedro ainda tá atualizando Que eu vi aquele Não tô Porque Não tô não Errou, Maurício Rapaz, acertei, cara Eu acho que vou ficar em primeiro aqui Acertei tudinho Uou Porra Já comecei com chave de ouro, meu irmão Tá louco Primeira corrida nova aí E já em primeiro Porra, que foda Valeu, Ada Tamo junto, meu parceiro Eu tô usando o ER1 Então é isso, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá certo? Deixa o seu like com seu comentário aqui embaixo Se você é novo no canal Não se esqueça de escrever Tá? Eu vou passar o dia todo Testando essas novas corridas E também Os novos carros que chegaram Eu testei esse agora Depois eu vou testar Os outros dois novos Então é isso Deixe seu comentário E se você é novo no canal Não se esqueça de escrever Até a próxima Mais um vídeo Falou e tchau Lembrando, pessoal O canal do Ada Tá aqui embaixo na descrição Se você quiser dar lá uma conferida Fumaça Gamer É nóis Tamo junto Falou